Hoje eu vou estar mostrando pra vocês tudo o que veio na nova atualização do Shindolife E fala galera do YouTube, beleza? Quem tá falando com vocês é o Flávio Branco e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou estar mostrando pra vocês tudo o que veio na nova atualização do Shindolife Mas antes é claro, vai deixando seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos que vai estar me amando muito E não esquece de ativar o sininho da notificação pra estar recebendo todos os vídeos novos E ficar por dentro da novidade Shindolife, ao estatua de defesa, dentre outros jogos Bem, primeiramente eu vou explicar para os meus inscritos aqui, porque eu estava sumido Primeiro, eu tava sem ideia do que gravar, vou ser sincero aqui, eu tava um pouco sem ideia do que gravar Mas agora eu já tenho bastante ideia, eu vou gravar vídeos de Minecraft, que Minecraft tem muito conteúdo pra gravar Então provavelmente eu vou estar gravando vídeo de Minecraft, pra quem gosta de Minecraft, vai ser muito Vou usar, eu vou testar vários mods, Survival também dá 1.16, que eu não jogo Minecraft em Survival assim Então tem muita coisa que eu nem sei que tem Então provavelmente eu vou estar gravando, mas eu vou estar gravando mais mods também, que eu sei que é o que vocês mais vão gostar também E é isso aí, eu tava sem ideia do que gravar no Broco, mas agora eu já tenho algumas ideias Vou gravar King Piece, provavelmente Shindolife eu vou gravar só mais algumas coisas, porque eu dei uma enjoada de Shindolife E outros jogos, talvez Demon Slay, jogos Demon Slay, talvez Source Online, e é isso aí Então, mas agora bora pro intuito do vídeo, que é o Shindolife Bem, primeiramente, bora tá apertando o M aqui Aqui como vocês podem ver, agora 10 caudas tem levels E o level máximo, se eu não me engano, é level 1.500 Assim que atualizou o jogo, eu não estava jogando e tava bugado E você tava upando muito level, o meu amigo também upou muito level Se eu tivesse entrado nessa hora, provavelmente minha 10 caudas já estaria level máximo Isso aqui eu deixei de noite, upando, aí quando eu fui ver, quase agora Já tava level 1.400, então Eu já queria que estivesse level 1.500 logo pra eu estar mostrando o showcase pra vocês Provavelmente vai estar saindo aí no canal o showcase Talvez hoje mesmo, se não sair hoje, talvez nem saia mais Ou talvez saia também, não tenho certeza Mas já tá level 1.400, já tá quase level máximo E aí tem a segunda forma, que é muito massa Aquele dragãozão lá, eu pensei que ia ficar um cocô Mas ficou muito massa, a forma que ele voa e tudo mais Ficou muito massa mesmo Entretanto, ela não é tão boa pra PVP, pelo que eu vi Por causa que é só o dragãozão, é tipo a biju Que você solta vários bijus danos, tudo, tudo, tudo Eu prefiro quando ela solta só uma, porque dá mais dano E é só uma, é mais fácil de acertar e tudo mais Porque tem que acertar todas Pra dar quase o mesmo dano que só uma Então, é tipo as bijus normal Você vai soltar várias daquelas bolinhas lá E não é muito bom não, pra falar a verdade Mas é muito massa, o dragão sai voando por aí É muito massa o dragão, o dragão tá muito bonito E agora, os dois novos elementos são Deixa eu estar vindo aqui, Maestri, pra estar mostrando pra vocês Os dois novos elementos são, deixa eu estar vendo Yin, Ying e Yang Esses elementos, pelo que eu vi no showcase da Hell Games Vão estar muito bons Então, se você pegar, meu parceiro Parabéns, você é muito cagado Porque é um barra cinquenta Um barra cinquenta não, um barra cento e cinquenta Então você tem que ser muito cagado pra pegar isso Um elemento ser um barra cento e cinquenta, mano Mais raro do que o Razer Akuma Que eu não peguei até hoje Então, tem que ser muito cagado pra pegar isso Eu tentei pegar pra fazer showcase Mas não consegui Porque é um barra cento e cinquenta E eu não dou sorte nesse show Mas, tá vindo E agora, bora tá indo botar o novo código Que vai dar quarenta e cinco spins E aí vocês vão conseguir pegar o Ying e Yang Porque os meus códigos, meu parceirinho São da sorte Porque o último vídeo de código Que eu botei no canal Tino Life Todo mundo, todo mundo não Mas muitas pessoas botaram no comentário Que pegou algum sharingan Muito tudo bom E é isso aí, então bora lá E bem, galera, já tô aqui Então bora tá indo lá Botar o novo código Mas antes eu queria tá mostrando pra vocês Que a foto do jogo mudou E sim, isso aqui é o Sasori Só que eles botaram a versão 1, moleque Por causa do copyright e tudo mais E botaram a marionete Então, meu amigo Meu amigo Finalmente vai ter A Bloodline A Genkai do Sasori O que eu tanto queria Porque essa Genkai de marionete É um cocô, mano Literalmente, um cocô Então, a do Sasori vai ser Simplesmente incrível Vai ser areia de ferro Misturando com aquelas marionetes Que são muito massa E eu espero que seja bem boa Eu vou tá tentando pegar Vou dar a vida pra pegar Porque eu gosto muito Da habilidade do Sasori Das marionetes lá Mas é isso Então, bora tá deixando de rolação Embora tá botando um código aqui Que basicamente é o Shard Shard Orcs Eu não sei como é que eu falo isso Mas vai tá dando 45 spins Como vocês podem ver aqui Eu tô com 86 Então agora eu vou tá girando Vou tá pegando Yin e Yang Eu vou tá ligue pra você Estarando que esse código é da sorte Só que não Eu não vou tá pegando Porque eu não sou cagando Sininho Mas é pra só eu pego Além de desinquecer Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Vai deixar no seu like Se inscreve no canal Compartilha no vídeo com os amigos Vai estar me dando muito Ativação de novo E é isso aí Valeu Falou E fui